Olá, sejam bem-vindos e continuamos com as usadas que fomos preparando e temos agora para começar a nova época com elas aqui. Hoje, então, temos aqui esta Vanelli 752S, a 752, mais um modelo, cá está, em excelentes condições. Como podem ver, e vocês já sabem, tem sempre a nossa garantia de usado como está, em excelente estado, em excelente condições para vocês poderem ter toda a certeza daquilo que estão a comprar. Vocês como sabem, eu mostro-vos tudo, gosto que vocês vejam tudo e que ao estarem desse lado no vídeo consigam perceber exatamente como se estivessem aqui a ver a mota ao vivo, aos pormenores. Que às vezes vocês, nem mesmo vocês, digo eu, olham quando cá estão, mas eu gosto que vocês vejam. Que é para vocês terem também todas as ideias de como ela está e como ela é, para não haver dúvidas nenhumas. Vamos mostrar aqui os quilómetros, para vocês verem. Aqui espreitar. Agora vamos lá ver se conseguimos ter a percepção. 13.014 quilómetros. Não tem muitos. Ela é de 2020. E portanto, vocês conseguem ver que ela é bem estimada e está em excelente qualidade. Aqui para vocês ouvirem o carinho de Maruzela. Aqui para vocês ver. Penso que dá para ter a percepção mais ou menos do trabalhar dela. Mas bem, vocês já sabem, alguma dúvida, alguma questão, coloquem sempre para nós podermos ajudar em tudo que for necessário. O valor dela, estamos a falar para R$ 5,950. E já sabem, eu deixo sempre na descrição os valores para alguma dúvida que tenham, vocês poderem esclarecer. Bem, e por hoje então ficamos aqui com esta Vanelli 752S, mais um modelo usado em excelente estado, com a nossa garantia, como é óbvio. Fica aí para vocês verem ao pormenor. E já sabem, continuo-vos a dizer, alguma dúvida, coloquem e estou cá para vos ajudar. Por hoje então é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.